Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, terminou a 37ª rodada, penúltima rodada do Brasileirão 2019, chega o seu final. Final de semana que chega agora, sábado e domingo, quer dizer, sábado e domingo não, domingo encerra-se o Brasileirão. Deixa eu até dar uma olhada aqui, isso. Todos os jogos domingo no mesmo horário. Na verdade, para ser bem sincero, nem precisava, né? Mas, como é de praxe, todos os jogos às 4 horas da tarde. Mas, sinceramente, não precisava. Porque, provavelmente, provavelmente, muitos, mas muitos times estão dando férias para os seus jogadores hoje. Terminou a 37ª, tem time que já está dando férias para os seus jogadores. Um ou outro que não, que ainda, de repente, tem alguma coisinha ali para definir, mas a grande maioria está dando férias. A maioria não. Alguns, na verdade, né? Alguns estão dando férias. Outros que vão querer jogar em casa, que querem ser despedida da torcida. Aqueles que fizeram um bom trabalho, é lógico, né? Aqueles que não fizeram um bom trabalho, sim, não tem muito o que se despedir da torcida. Então, o Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo, penúltimo resumo do Brasileirão, do Resenha com Magalhães. Magalhães, e no domingo, depois de fazer análise de alguns jogos, todos vão ser no mesmo horário. Só que dá para ver um. Vou ver qual é o mais importante. E, na verdade, o mais importante é a briga pelo rebaixamento. Provavelmente, eu vou ver um dos dois jogos, ou o jogo do Ceará, ou o jogo do Cruzeiro. Então, a gente vem aqui fazer a nossa análise aqui, rápido. E, já dá uma perspectiva do que pode acontecer na próxima rodada. Até porque, muita coisa já foi definida nesta rodada. Então, vamos lá. Atlético Paranaense e Santos. Atlético Paranaense 1, Santos 0. Atlético Paranaense fazendo uma campanha brilhante. Eu sempre falo, se o Atlético Paranaense tivesse só o campeonato brasileiro, provavelmente ele teria brigado pelo título. Jogou contra o Santos, que está brigando aí pela honrosa segunda colocação. Porque, sinceramente, ninguém esperava o Santos na segunda colocação. Ninguém. Então, está brigando ainda com o Palmeiras aí pela segunda colocação. A derrota do Santos para o Atlético Paranaense, na minha visão, bem normal. Já estou sabendo que, na próxima rodada, o Atlético Paranaense vai ter todo reserva. Porque parece que quase todos os jogadores já entraram de férias. Então, vai lá para o próximo jogo. Já para fim de temporada, acho que vai jogar contra o Havaí. O último jogo foi esse em casa, então já se despediu da torcida. O próximo jogo é fora de casa, se não me engano, acho que é contra o Havaí. E vai com o time reserva. O Santos vai com seu time titular para o próximo jogo, que é justamente o primeiro colocado contra o segundo colocado. Flamengo e Santos, na verdade, Santos e Flamengo. Então, deve vir com o time completo. Ceará a zero, Corinthians a 1. Fiz esse vídeo. O Ceará, meu amigo, todos os adultos do Ceará. O Ceará está implorando para cair. Só que o Cruzeiro está pedindo mais. O Cruzeiro está com mais gana para cair. Por isso, acho que o Ceará vai conseguir permanecer. Eu disse, eu disse, meu amigo torcedor do Ceará. Eu disse há quatro rodadas atrás, três rodadas atrás, que na minha visão, o Ceará não ia cair porque o time que estava atrás dele estava pior. Aí, o resultado. Então, o Ceará agora depende de um empate para permanecer na Série A. Mas o Ceará tem que fazer o dele. O problema é que o Ceará também não consegue fazer o dele. Pode ser que o Ceará, mesmo não fazendo a dele, o Cruzeiro não consiga fazer. Porque o Cruzeiro não ganha um tempão também. Então, o Ceará pode não cair, mesmo não fazendo a sua parte. Porque o Cruzeiro não está fazendo a dele. Corinthians, com esse placar, já se classificou para pré-libertadores, já está garantido na pré-libertadores o Corinthians. Vi lá muita comemoração. Alguns falaram, pô, mas isso é pouco para o Corinthians. Eu não acho. Eu acho que foi até demais essa classificação para o Corinthians. Do jeito que o Corinthians jogou o ano, está na Libertadores, ô, bicho. Merecer, não mereceu. Mas caiu no colo. Atlético Mineiro, 2, Botafogo, 0. Outro time que decepcionou o ano inteiro. Agora está ali na Sul-Americana, ganhou do Botafogo. O time do Botafogo, na minha concepção, jogou do Botafogo aqui do Rio, vão ficar chateados. Mas é um milagre o Botafogo não cair. O time do Botafogo é muito limitado. Mas muito limitado. E vai ter uma função importante no próximo domingo. É justamente ele que joga contra o Ceará. O Botafogo ainda está brigando ali. Uma das poucas brigas que tem ainda no campeonato é essa briga com o Fluminense para ver quem vai para a Sul-Americana. No momento está o Fluminense na frente. Está o Fluminense classificado. Apenas dois times não vão para lugar nenhum. Só permanece na Série A. Por enquanto é Botafogo e Ceará. Mas para o Botafogo, o que foi o ano do Botafogo, não cair, já quase com o título mundial. O título do Botafogo é muito limitado. Muito limitado. Perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético me decepcionou. Tem que ter uma mudança geral. O título do Atlético Mineiro esse ano vai ser se o Cruzeiro cair. Esse vai ser o título do Atlético Mineiro. Chapecoense 3, CSA 0. Chapecoense já estava rebaixado. CSA matematicamente ainda não, mas taticamente, tecnicamente já estava rebaixado, como eu tinha falado. Coisa e resultado matematicamente. Agora o CSA foi rebaixado. Os dois times estão na Série B do ano que vem. Se reestrutura, pensa, refaz tudo para poder tentar voltar no próximo ano. Fluminense e Fortaleza 0x0. Jogadores expulsos. O Fortaleza não jogou o seu melhor futebol. Longe disso. Eu acho que se tivesse jogado, o Fortaleza poderia ter ganho o jogo. Mas foi um jogo animado. Muito animado. Muito animado. Eu vi o jogo, fiz o vídeo. Um jogo muito animado. 2x0. Poderia ter saído o jogo. Poderia ter sido empate como foi, mas poderia ter tido gols nesse jogo. O Fortaleza, que esse empate tinha dado adeus a possibilidade de libertadores. Mas o Fortaleza também fez um ano incrível. Bater palma. Permanecer na Série A. E melhor, está na Sul-Americana. Então, parabéns do Fortaleza. E o Fluminense, eu falo quase que a mesma coisa do Botafogo. Só que para mim, o time do Fluminense é menos limitado do que o do Botafogo. O Fluminense é melhor. Tem peças bem melhores. Tem muito mais opção do que a do Botafogo. Então, o Fluminense consegue permanecer e está brigando com o Botafogo ali. De quem vai para a Sul-Americana e quem não vai para lugar nenhum. Aquela briga ali dos dois cariocas. Vergonhoso por rir. Mas fazer o quê? E o Fortaleza, a Série A. Sensacional 0x0. Foi um jogo animado. Poderia ter gol. São Paulo 2, Internacional 1. Vi o jogo de São Paulo. Bom jogo. Gostei do que eu vi. Foi o melhor jogo de São Paulo que eu vi. O Internacional, como eu falei no vídeo, errou. Errou demais quando mandou o Odair embora. Errou demais. Agora está pagando. Só que o Odair, só que o Inter, melhor, o Inter, mesmo não fazendo a sua parte, a pré-Libertadores caiu no colo. O Inter correu para tentar fugir da Libertadores, mas ela foi, laçou e puxou. Não, Inter. Tu vai para a pré-Libertadores. Então, o Inter está indo para a pré-Libertadores na marra. Na marra. Vai indo para a Libertadores na marra. E o São Paulo, com essa vitória, garantiu a sua ida na Libertadores, na fase de grupo. Vi também em São Paulo comemorando como se fosse um título essa ida. Sexto lugar, isso é legal, você vai para a Libertadores, mas achei um pouco exagerado a comemoração. Mas entendo também por tudo que o São Paulo não fez no ano. Então, mais um que recebe um prêmio. O Corinthians recebe um prêmio de ir para a Libertadores. São Paulo recebe um prêmio de ir para a Libertadores. Internacional recebe um prêmio de ir para a Libertadores. A Libertadores é uma mãe agora, né? Mas o São Paulo fez uma boa partida. Grêmio 2, Cruzeiro 0. Fiz o vídeo. O vídeo está aí no canal. Grêmio jogou por jogar, tentou jogar sério, mas jogou sério, mas estava muito desconcentrado, muito desconcentrado. E o Cruzeiro está com aquela nuvenzinha aqui, né? Tinha até um desenho corrida maluca que tinha uma nuvenzinha que andava junto com o carro. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro, não dá nada certo. Nada. E você vê quando quando parece que bateu no fundo, o treinador age certo, tira o jogador que ia ser expulso, porque aí ia ser expulso, ele tira o jogador, coloca outro. O jogador que ele coloca quase que faz o gol, no lance do gol que ele não consegue fazer, ele se machuca, sai do campo, só que não tem mais substituição ao time dele ficar com 10. Porra, bicho. Aí depois teve o Egito expulso. Ou seja, fase mais, não é esse jogo contra o Grêmio que rebaixou, e não vai ser o jogo contra o Palmeiras que possa rebaixar o Cruzeiro. O que rebaixou o Cruzeiro foi lá em janeiro. Lá em janeiro que começou o rebaixamento do Cruzeiro. E outro detalhe, eu falei aqui, meu amigo torcedor do Cruzeiro, eu falei aqui, estava na Libertadores, estava na Libertadores, o Cruzeiro estava ganhando, era o primeiro colocado geral, eu falei, olha, o time do Cruzeiro não está jogando nada. A chave do Cruzeiro é mole, é mole. Se tivesse um time de mais qualidade, o Cruzeiro não ia passar. eu falei, é só pegar os meus vídeos do Cruzeiro, eu falei lá atrás, só que a torcida do Cruzeiro entrou aqui no canal e me meteu mal, porque o que interessava era o resultado. Mas a gente fica com pena do que está acontecendo com o Cruzeiro, mas já aconteceu com outros, aconteceu com o Grêmio, Fluminense, Internacional, Botafogo, Tático Mineiro, Corinthians, já aconteceu com um monte, vai se dar, aconteceu com um monte, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, mas é complicado. E meu amigo torcedor Cruzeirense, os outros times, as outras torcidas, ela não odeia o Cruzeiro, ela está no momento de sacanear. Isso é normal. Como o Cruzeirense sacaneou os outros grandes times quando foram rebaixados, agora é o vez de zoar. Esse é o futebol, esse é o futebol, é o momento de zoação. E o Grêmio também é um dos times que está dando férias a seus jogadores, vai para a última partida lá, para cumprir a tabela, porque a última partida em casa foi essa, a próxima fora de casa, então o Grêmio já dá por encerrada a sua participação no Campeonato Brasileiro, vai meter a molecada para jogar no domingo. Palmeiras 5, Goiás 1. Sai Mano Menezes, Palmeiras deslancha em fazer gol, mete 5 ou não. O Goiás também gosta de tomar a goleada, mas o Goiás fez uma grande participação na Campeonato Brasileiro, participação sensacional, sensacional. Ah, só falando do Cruzeiro, o Cruzeiro ainda não está rebaixado, o problema é que o Cruzeiro não faz a parte dele. E na minha concepção, eu disse aqui, o Cruzeiro, rapidinho, antes de falar do Palmeiras, eu falei, o Cruzeiro, dos 4 jogos finais, para mim o Cruzeiro ia fazer só 3 pontos. E esses 3 pontos seriam no último jogo contra o Palmeiras, do Mano. Só que não é mais o Palmeiras do Mano. É o Palmeiras de um auxiliar aonde os jogadores querem mostrar trabalho para o próximo treinador que eles não sabem quem é. Então, meu amigo, o treinador cruzeirense, nesses 4 jogos, eu acho que o Cruzeiro não vai fazer ponto nenhum, infelizmente. Porque a moral do time está muito lá embaixo. Além disso, ele tem que ser botafoguense desde criancinha. O time do Botafogo também não é lá isso tudo e vai todo remendado jogar contra o Ceará. Tudo está feio para o Cruzeiro. Vai dar esperança essa última que morre. Voltando, Palmeiras, Palmeiras meteu 5 gols lá no Goiás. Vou até dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa. Aqui, Zé Rafael fez 1, Dudu fez 2 e o garoto Verón fez 2. Show. Show. Na verdade, estou olhando aqui a estatística. O Palmeiras não chutou tanto para o gol, não. É que o Palmeiras chutou 10 vezes e entraram 6, né? Porra, sensacional. Mais posse de bola foi do Goiás. Então, olhando aqui a estatística, cara, vamos ser sinceros, a pontaria do Palmeiras hoje estava um espetáculo, né, cara? Rapaz, a pontaria do Palmeiras estava um espetáculo. Mas, estranhamente, sai Mano Menezes e Retranqueiro. Palmeiras faz 5. E complica para o Cruzeiro. Complica para o Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 4, 5 derrotas aí, com sentimento, e o Palmeiras vem de uma vitória de goleada, empolgada, jogadores querendo mostrar serviço para o próximo treinador. Complicado para o Cruzeiro. O Palmeiras não foi tudo errado. O Palmeiras não ganhou nada esse ano. Então, fica uma pressão muito grande. agora é esperar o próximo ano. A gente não sabe se o Palmeiras vai com o time principal. De repente, o Palmeiras também vai dar férias para todo mundo e vai com o time reserva. Ah, mas aí não vai ser profissional do Palmeiras. Bom, cada um pensa de uma maneira. Eu acredito que o Palmeiras não vá. Mas se o Palmeiras quiser se ir com o time reserva, já para dar férias para os seus jogadores, o problema não é dele. Quem chegou nessa situação ao longo foi o Cruzeiro e o Ceará. Lógico, ele vai estar beneficiando o Cruzeiro e vai estar atrapalhando o Ceará. Mas, mesmo assim, o Ceará só depende dele. Tem que empatar com o Botafogo pelo menos. mas o Palmeiras vai lá jogar contra o Cruzeiro. Bahia e Vasco um a um. Bahia é uma grande decepção para mim. Para mim, o Bahia, de tudo que aconteceu, o Bahia estaria tranquilamente na Libertadores. Mas o Bahia implorou para não ir e acabou não indo. Mas, mais uma vez que não consegue ganhar em casa. O Vasco da Gama, que o Luxemburgo fez um trabalho brilhante, mas um treinador que fez um trabalho brilhante com o que ele tinha na mão, conseguiu também proeza. e pro Rio de Janeiro é triste porque Botafogo, Fluminense e Vasco entraram pro campeonato pra não cair. É muito triste, muito triste, muito triste. Pelo menos o Vasco tá tentando aí algumas coisas, sócio-torcedor. Eu tenho a minha visão sobre o sócio-torcedor que o Vasco tá fazendo. É muito legal pra marketing, tá? Muito legal pra atrair investimento. Eu acho sensacional. Mas em relação a lucro desse sócio-torcedor, o Vasco não vai ter muito porque os valores são muito baixos. Mas pra fazer marketing, pra mostrar pras empresas que o Vasco tem potencial, foi uma sacada sensacional da diretoria do Vasco. apesar de eu não considerar este cara, esse campeão, como presidente do Vasco, que ele entrou pela janela. Ele sacaneou, ele sacaneou na eleição e hoje é presidente. Uma sacanagem que ele fez, eu não confio, mas ele fez, tirou uma sacada, a torcida abraçou, vai querer agora encher o Maracanã. Sensacional. É um trabalho de marketing legal. Então, gostei, parabéns ao Vasco e ao Bahia. Tomara que aprenda pra ano que vem fazer um trabalho melhor. E o Havaí e o Flamengo, o Flamengo não sei se despedir no Maracanã, de repente pode ser a despedida aí do Gabigol do Flamengo no Maracanã, ainda tem mais jogo, depois é só o Mundial. O Havaí já tava rebaixado, placar muito normal e o Flamengo jogou com o time quase que todo reserva. Com isso, a classificação fica o seguinte, e algumas coisas definidas. Bom, campeão já tava definido há algum tempo. O que tá em disputa ainda é quem vai ser o segundo colocado. Por enquanto, tá o Santos em segundo com 71 pontos e o Palmeiras em terceiro também com 71 pontos. Ainda tem uma disputa pelo quarto lugar entre Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio tá com 65 pontos e o Atlético Paranaense com 63, mas os dois vão jogar fora de casa com o time em reserva, então pode acontecer qualquer coisa. e sinceramente para o Atlético Paranaense e Grêmio pouco importa aquela posição ali. O São Paulo em sexto lugar na Libertadores com 60 pontos. Não pode ser alcançado pelo Inter e também não pode chegar no Atlético Paranaense. Então o São Paulo, quer dizer, até pode chegar no Atlético Paranaense, mas ele não vai conseguir passar pelo número de vitórias. Então o São Paulo se quiser também já dar férias para as suas jogadoras, pode dar porque pouco vai mudar. Ele não perde a sexta colocação. O Corinthians, também classificado para a Libertadores, mas na pré-Libertadores, pode perder a sétima colocação para o Internacional, que também já está classificado. O Corinthians está em 7,56 e o Inter está em 8,54. Se o Inter ganhar e o Corinthians perder ou empatar, se o Inter ganhar e o Corinthians empatar, eles empatar o número de pontos e o Internacional ultrapassa pelo número de vitórias. O que vai interessar ali é o Cascalho, que sendo o sétimo lugar ganha um pouquinho mais do que o oitavo. Ou seja, brigas, sim, muito... Talvez ali a briga da parte de cima a briga mais assim seja pela segunda colocação entre Santos e Palmeiras. Rapaz, o Flamengo abriu 19 pontos, cara. Está em 19 pontos do Santos e do Palmeiras. Jesus do céu. Aí está em 9º lugar o Fortaleza com 50 pontos. Também tem para brigar ali para ficar ali em 9º lugar, que vai ser sensacional, um dinheirinho a mais. Goiás em 10º lugar com 49. aí é tudo briga para a posição por um Cascalho, mas ninguém corre mais risco de nada. Fortaleza na Sul-Americana, Goiás na Sul-Americana, Bahia 49 na Sul-Americana, Atlético Mineiro 48 na Sul-Americana, Vasco 48 na Sul-Americana. aí briga. Tem pela Sul-Americana ainda uma vaguinha entre o Fluminense e o Botafogo. Então os dois com 40... Está o Fluminense com 43 e o Botafogo com 42. Na última rodada eles vão decidir aí quem vai para a Sul-Americana. E a maior briga está ali no rebaixamento, que está em 16º o Ceará com 38 pontos, dependendo apenas de um empate na próxima rodada para permanecer na Série A. em 17º o Cruzeiro com 36 pontos que tem que ganhar do Palmeiras e torcer para o Botafogo ganhar do Ceará para o Cruzeiro permanecer. Pode acontecer. E já rebaixado o CSA com 32, Chapecoense com 31 e Havaí com 19. Quase tudo decidido. Na verdade o mais importante é ali quem permanece. Ceará e Cruzeiro principalmente que tem um gigante chamado Cruzeiro nessa briga. Interessante a última rodada, mas pouco animada, porque tem muito pouco a se decidir. Mas o mais importante serão esses dois jogos que terá Ceará e Botafogo e Cruzeiro e Palmeiras. Mas aguarde que na sexta-feira teremos aqui o pré-rodada da última rodada que aí eu dou o meu palpite do que eu acho que vai acontecer. Todos sabem a minha opinião do que eu acho que vai acontecer. Mas aguarde o vídeo. Um abraço, até mais. Valeu, tamo junto. tchau.